Olá, eu sou o Héctor e seja bem-vindo a mais um Héctor e Responde. Responde o que? A sua pergunta. A primeira pergunta perguntada é de Herald Rosenself. Olá, Herald, tudo bem? É possível a humanidade um dia ver uma nã negra? Vamos entender um pouco sobre a evolução estelar até chegar na nã negra. É assim, supomos uma estrela, pode ser o Sol, mas pode ser também outra estrela. Dê até oito vezes a massa do Sol, só até oito vezes, se for mais, também não funciona. Essa estrela, que seja o Sol mesmo, o Sol ao longo de sua longa vida neste universo, vai transformando seu hidrogênio em hélio. Como assim transformando? Através da reação termonuclear, quatro prótons de hidrogênio colidem sempre de dois em dois, e resulta um Deutério, um Pósitro e um Neutrino. O Pósitro colide com um elétron, gerando energia em forma de raios gama e a luz solar. O Neutrino grita, liberdade, e corre para o sistema solar. Alguns chegam aqui na Terra, alguns não, um punhado mesmo. Mas o Deutério, que gostou da brincadeira, gera mais energia. E não é só isso, gera também o Hélio-3. O Hélio-3 encontra-se com outro Hélio-3, gerando Hélio-4 e mais energia. E prótons, para que a reação recomece. E assim o hidrogênio produz o Hélio. Enquanto tudo isso acontece, essa reação chamada próton-próton, pois começa no próton e termina no próton, o hidrogênio do Sol vai acabando. O equilíbrio hidrostático começa a ficar comprometido, e o Sol vai aumentando de volume. Aumentando tanto que vai chegar até aqui na Terra. Mas não se preocupe, a Terra deverá se afastar do Sol. Vai ocupar a órbita de Marte. E Marte é problema dele. E quando isso acontecer, não haverá mais vida aqui na Terra. Isso será daqui a alguns bilhões de anos. O núcleo do Sol passa a ser constituído apenas por Hélio. Só Hélio. O Sol se torna então uma gigante vermelha, e nas camadas exteriores dessa gigante vermelha, ainda se dá a reação próton-próton. Acaba, enfim, o Hélio no núcleo da gigante vermelha. Resta apenas o carbono, produto final de toda a reação termonuclear do Sol. O núcleo contrai-se pela ação da própria gravidade, enquanto que as camadas exteriores da gigante vermelha são expelidas, formando assim uma nebulosa planetária. E aquilo que um dia foi o Sol, é agora uma anã branca. E a anã branca? O que acontece com ela? É aqui que vem a anã negra. Após esgotar todo o combustível da anã branca, pensa-se que poderá se tornar uma anã negra. Portanto, a anã negra é uma estrela hipotética. Nunca foi vista e não poderemos ver, pois para uma anã branca esgotar seu combustível, é preciso tempo, muito tempo. Mais tempo do que a própria idade do universo, além de não emitir luz. Se não emitir nenhuma radiação, nunca poderá ser observada, mesmo existindo. A não ser que uma sonda passa um dia por lá e diz, tem uma coisa negra por aqui. Próxima pergunta. Paulo Aguiar quer saber quando será o próximo eclipse solar, anelar e total visível no sudeste do Brasil? Eclipses anulares e total temos muitos, mas no sudeste são em sua maioria parciais. Então vamos ver quando teremos um eclipse total anelar. Belo Horizonte, achei um para o dia 22 de janeiro de 2270. Vai ter live. Em Campinas, eclipse anelar. Esse está mais perto, dia 31 de março de 2071. Terei 101 anos. Se eu estiver vivo e consciente, terá live ao vivo do Bis Vovô. Para os curitibanos e cariocas, teremos eclipse anelar para 27 de maio de 2207. Para quem está em vitória, Espírito Santo verá seu próximo eclipse anelar em 15 de agosto de 2110. Terá live no canal em todas essas datas. Conto com a presença de todos. Próxima pergunta. Jean Alberto precisa saber qual é a estrela mais fria do universo e se existe estrela gelada. As estrelas mais frias são as do tipo M, que são as estrelas com temperaturas de até as 3.000 Kelvin. As estrelas mais frias já encontradas são as anãs marrons, estrelas que não emitem luz e só são possíveis ser detectadas através do infravermelho. O telescópio espacial WISE, especializado em comprimento de ondas da faixa do infravermelho, é o grande descobridor dessas estrelas invisíveis. Chamada de WISE 1828 mais 2650, a estrela anã marrom mais fria já conhecida, possui uma temperatura calculada abaixo da temperatura do corpo humano, apenas 25 graus Celsius. Nem mesmo pode ser chamada de estrela. Pelo menos, na minha opinião, para mim é apenas um corpo que se parece com estrela. Veja a imagem. O ponto verde é estrela. Verde apenas para destacar a anã marrom, porque ela é marrom, por enquanto. As luzes azuis são uma mistura de estrelas e galáxias. Essa misteriosa anã marrom está localizada na consideração da Lyra e, logicamente, não pode ser vista, olho nu, só através de um telescópio espacial infravermelho. Máfia dos astros pergunta se estrela pode orbitar planeta. Resposta, não, não pode. Para um objeto orbitar outro objeto, é preciso que um objeto orbitado possua muito mais massa do que o objeto que orbita. Estrelas são muito mais massivas do que planetas. Então, sempre o planeta orbitará estrela. Nunca o contrário. Misa Max pergunta, qual é o hemisfério que eu acho mais privilegiado para observar? O céu do tudo. Difícil responder. No hemisfério sul, temos um sul celeste mais bonito, mas eu tenho vontade de ver a ursa menor circundando a estrela polares. Falando de polares, é muito mais fácil montar um telescópio com montagem equatorial no hemisfério norte do que aqui no sul, pois ele deve estar alinhado com a polares no hemisfério norte. E aqui no hemisfério sul deve estar alinhado com a estrela sigmoctante, a qual não é visível a olho nu. Caso você tenha um localizador de astros, isso não será nenhum problema para iniciatos. No hemisfério norte, vê-se muitas auroras boreais, pois há muito mais terra firme próximo do norte. No hemisfério sul, as auroras aqui, chamadas de auroras austrais, que dá na mesma, são mais raras, pois há pouca terra firme próximo do polo sul. Em compensação, temos céus mais limpos do que no hemisfério norte. O Reino Unido, por exemplo, fica dublado praticamente todo ano. E não por acaso, o maior complexo de telescópios ópticos do mundo é o ESO, o Observatório Sul Europeu, que fica, adivinha, no hemisfério sul, precisamente no Chile, deserto do Atacama, a 5 mil metros de altitude, onde tem o melhor céu da Terra para se fazer observações. Lá fica também o ALMA, complexo de radiotelescópios, onde tem mais de 80 radiotelescópios. O melhor céu fica no hemisfério sul, com certeza. Kakashi Hataki pergunta o que aconteceria se não existisse Júpiter. Cada objeto no sistema tem sua importância, sem dúvida. Ou é de proteger, ou é para destruir. Júpiter, devido a sua massa, agregou para si um grande arem de satélites naturais. Foi assim. Passava um asteroide por perto, ele já traía para si. Júpiter nos protege, mas também pode oferecer perigo. Nos protege desviando cometas asteroides, mudando suas órbitas ou atraindo para sua poderosa gravidade, destruindo o objeto completamente. Ele fez isso com o cometa Shoemaker-Levy 9, em julho de 1994, quando os fragmentos do cometa foram atraídos para a atmosfera de Júpiter em um excepcional evento celestial. Júpiter também expulsa alguns asteroides de cinturão de asteroides, de vez em quando, que mudando suas órbitas, podem se tornar potencialmente perigosas. Enfim, o sistema solar não está formado. Sua formação ainda continua, enquanto houver colisões. É por isso que não está pronto. Talvez nunca fique. O que podemos dizer é que, cada tempo que passa, menos perigo temos, pois, com tantas colisões, elas vão ficando mais escassas. Júpiter é também muito importante para a aceleração das sondas espaciais, como as Voyagers e as Pioneers e a Cassini. Júpiter é importante para nós, pois se estamos sobrevivendo é porque ele está fazendo um bom trabalho. É melhor deixar ele lá mesmo. FFXD Astroplay pergunta, Héctor, existe um limite de visão que a gente possa olhar da Via Láctea? Então, por que a gente enxerga a Via Láctea, que o limite não chega à Via Láctea? E na Galáxia Andrômeda também. Como a gente enxerga? Confesso que não entendi direito o que você quis perguntar, mas parece que a dúvida é esta. Se um objeto estiver muito longe, nós enxergamos pouco dele. E se estiver ainda mais longe, talvez nem seja visível. Só podemos ver alguma coisa, se essa coisa poder emitir luz ou refletir luz. Se não, não podemos ver. Vemos cometas quando ele se aproxima do Sol, pois estão refletindo a luz do Sol. Mas quando esses cometas estão muito longe do Sol, não podemos vê-los, nem mesmo pelos maiores telescópios. Se puder ver, é porque está refletindo no mínimo de luz para que possamos vê-lo. Se você estiver em uma autoestrada plana e sem obstáculos, e lá longe, existe uma árvore. Mas você não está vendo a árvore, pois está muito longe. Vamos supor uma árvore que esteja longe o suficiente para que você não veja. E como podemos ver estrelas tão longas, se nem árvores podemos ver? Para ver a árvore, você precisa que ela esteja refletindo luz suficiente para que seus olhos possam vê-la. O que ocorre é que as luzes que a árvore esteja refletindo não chegam nos nossos olhos, porque elas se dispersam na atmosfera. Quanto mais poluída estiver a atmosfera, haverá mais dispersão e menos você verá. Agora, se a árvore for muito grande, muito mesmo, você verá com mais facilidade, pois já é uma área bem maior para refletir a luz. E é por isso que podemos ver no céu noturno objetos como estrelas, nebulosas, galáxias, que estão há milhares de anos luz de nós. São objetos muito grandes, grandes o suficiente para que suas luzes cheguem até nossos olhos. Se de onde você estiver, a atmosfera da Terra estiver poluída, você verá menos, ou nada verá, pois haverá mais dispersão das luzes. Há galáxias que não vemos, pois estão tão longe que suas luzes não chegam até nós. Mas, sinceramente, já estamos enxergando longe demais. Longe o suficiente para vermos as estruturas do universo em formas de ligamentos. O James Webb promete ver ainda mais longe. A Damastor Moniz pergunta por que não podemos ver a Lua cheia durante o dia. Na verdade, já respondi essa pergunta na live do dia 9 de abril. Vamos relembrar. Veja esta configuração. Sol, Terra e Lua. Nesta ordem, e alinhados, é que vemos a Lua cheia. Veja que o Sol ilumina a Terra. E o lado da Terra que está recebendo luz do Sol chama-se dia. E o outro lado da Terra que é a noite, pois está recebendo a sombra da própria Terra, é de lá que podemos ver a Lua. E veja que o lado da Lua voltado para a Terra está recebendo luz do Sol. E podemos ver, ver a Lua. Para ver a Lua durante o dia, a Lua tem que estar entre o Sol e a Terra, assim. Mas não podemos quando a Terra está nessa configuração. Pois o lado da Lua voltado para a Terra não está sendo iluminado pelo Sol, que é a Lua que chamamos de Lua Nova. Então, não vemos a Lua quando isso acontece, pois não possui luz para chegar até nossos olhos. Apenas a escuridão. Na verdade, sombra. A sombra da própria Lua, que fica acima do nosso azul celeste. Não vemos, portanto, a Lua Nova. Para finalizar, a Lua cheia nasce juntamente com o pôr do Sol e se põe juntamente com o nascer do Sol, ficando visível somente durante o período que chamamos de noite. Com a Lua Nova, ocorre diferente. Ela nasce juntamente com o nascer do Sol e se põe juntamente com o pôr do Sol, ficando no céu durante o dia. E não podemos vê-la. Vamos para a última pergunta selecionada. Bitancor. Tudo bem, amigão? Por que planetas são redondos e não de outra forma, como os asteroides? Planetas são mais desenvolvidos do que os asteroides. E esse é o motivo. Enquanto asteroides, alguns planetas anões, além da maioria dos satélites naturais, possuem pouca massa em relação aos planetas. Os planetas possuem massa para causar gravidade suficiente em seu centro de massa, que fica no núcleo, prevalecendo sua forma arredondada. Não redonda, arredondada, pois não são totalmente redondos. A Terra possui a forma geóide, que é a forma característica da Terra. Esse nome foi criado exclusivamente para a forma da Terra. Saturno apresenta uma forma bem achatada nos polos. A tendência é ser redondo, mas não é totalmente redondo. Asteroides e outros objetos menores apresentam um centro de massa assimétrico. Veja a ilustração para entender o que seria um centro de massa assimétrico. O centro de massa fica deslocado do centro geométrico. Assim, ao adquirir material do espaço, o asteroide não vai ficando arredondado. Porém, conforme vai ganhando massa, a força da gravidade vai redirecionando o centro de massa para o seu centro geométrico, fazendo com que o asteroide vai se remodelando, até se tornar um protoplaneta. Planetóide, planeta anão e, finalmente, planeta. Se o asteroide apresentar uma atividade vulcânica, essa evolução para o planeta se torna mais rápido. Isso ocorreu ao longo da formação do Sistema Solar. E podemos afirmar que a maioria dos asteroides ou outros objetos, como os objetos transnetunianos, localizados além da órbita de Netuno, no cinturão de Kuiper, não terão tempo suficiente para se tornarem planetas, pois a formação do Sistema Solar está bem avançada. Quem aproveitou no início conseguiu. Quem inspirou para depois ficou chupando o dedo. Tem mais perguntas que eu deixei para responder, mas o tempo controla a minha vida. Sou obrigado a parar por aqui. Mas não desista, faça novamente sua pergunta, deixe ela registrada nos comentários deste vídeo, afinal, o hétero responde e continua. Seja membro do canal para apoiá-lo e crescemos juntos. Like, comente e inscreva-se. Fui! Mas tão pequena que também não seria perceptível.